Muito acostumada aos superlativos, não é que a italiana Ferrari conseguiu aprontar mais uma para engrossar a sua lista de modelos do tipo Super? É a 812 Superfast. Assunto para o Marcelo Santana. E bota super nisso, é que essa máquina é nada menos que o carro mais potente e mais rápido já produzido pela marca italiana até hoje. Para você ter uma ideia, ele chega aos 100 km por hora em menos de 3 segundos. Dá para imaginar? Melhor não cutucar essa fera não. A Ferrari ficou de fora do último salão de São Paulo, mas pelo visto, guardou seu maior trunfo para esse ano. Arrisco dizer até que o 812 Superfast é a materialização do maior sonho dos puristas, e você já vai entender porquê. Estamos falando de 800 cavalos de potência entregues por um motor V12 aspirado, posicionado na dianteira do carro. E o desafio aqui foi grande, já que se tratou da evolução do propulsor que deu início à gloriosa história da marca 70 anos atrás. O bólido é uma versão para lá de atualizada da F12 berlineta. Para mandar bem na transição do motor de 6.2 para 6.5 litros, a Ferrari concentrou os esforços principalmente na otimização do sistema de admissão e eficiência de combustão. Alterações que foram as responsáveis pelo aumento de ar no motor, e assim da potência total. O efeito é brutal, 340 km por hora de velocidade máxima, sendo que a fera precisa de apenas 2.9 segundos para bater na casa dos 100 km por hora. Agora imagina só estar dentro dela. O design nasceu no centro de estilo Ferrari Maranello, na Itália. No estilo fastback, cheio de vincos fortemente marcados, o visual inclui faróis em full LED, entradas de ar no capô e grade frontal bem larga, que toma quase toda a área do para-choque. Enquanto a traseira, ostenta 4 lanternas redondas, spoiler e duplas saídas de escapa. Por dentro, tudo novo. Painel de instrumentos, volantes, saídas de ar arredondadas e bancos esportivos, claro. O interior tem um belo mix de couro, alumínio e outros materiais nobres. Ou seja, traz aquela certeza de que é um carro de luxo. E se você achou pouco, o que sinceramente é bem difícil, tem mais uma informação importante. O 812 Superfast é o primeiro carro da Ferrari com direção com assistência elétrica. Minha sugestão agora? Aproveitar o momento para apreciar essa obra de arte. Minha sugestão agora? 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 Legenda Adriana Zanotto